Saudações pessoal, hoje eu vou falar do negócio legal, um projeto que eu tive a oportunidade de participar, recebi o convite no ano passado, gravamos, foi para o ar esse ano e já está com mais de um milhão, para a minha felicidade, está com mais de um milhão de visualizações. Muita gente já viu, até passou na Bandeirantes, logo que saiu a série, a série Petrobras nas pistas, muito bem produzida a série, foi feita por uma produtora do Rio de Janeiro, na segunda-feira Filmes, e recebi o convite para ser o apresentador. Gravamos muita coisa, entrevistas, tem também uma parte com carros clássicos, eu entrevisto jornalistas também, a gente conversa sobre uma série de coisas, além de falar com pilotos da antiga e acompanhar o brasileiro de marcas lá em Goiânia, e aqui em Interlagos também gravamos lá na Retopós, falamos com o Bir de Clemente, enfim, é uma série legal, botei os quatro episódios aqui em cima do lado esquerdo, é só assistir, comenta aí e me digam o que vocês acharam, foi bem legal gravar, tchau!